Já trouxemos aqui no Rio em Foco, em mais de uma edição, o debate sobre o que são os negócios de impacto social e a importância desses empreendimentos para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio. Agora é a vez de falarmos sobre os desafios de atrair investimentos para esses negócios no Brasil. No Rio em Foco dessa semana, vamos apresentar a publicação Negócios de Impacto, Oferta de Capital, recentemente lançada pelo Sebrae Rio, que aponta os mecanismos financeiros existentes e as formas de acessá-los. Quem conversa comigo é na lista do Sebrae Rio, Juliana Oliveira. Você não pode perder.